A polícia militar foi acionada na madrugada de hoje, até o supermercado da cidade. Onde, segundo a empresa de monitoramento, um homem, utilizando uma barra de ferro, havia quebrado o cadeado, utilizando essa barra de ferro e uma chave de fenda. Ele entrou no comércio, você sabe que ele furtou, não? Furtou quatro latas de moeda que estavam no local. É, foi diretinho nas latas de moeda. O autor do furto foi detido pelos agentes de segurança, ali do local, que monitoravam toda essa ação. Ou seja, o local era monitorado por câmeras. Os agentes já estavam monitorando ele. Quando ele furtou, os agentes foram lá e conseguiram segurar ele, conseguiram prender ele ali no local, até a chegada da polícia. Agora, o que tá meio esquisito nessa história, é que ele foi diretinho onde estavam lá, né, os cofrinhos. Foi diretinho, chegou e já, pam, pegou um, pegou dois, pegou três, pegou quatro cofrinhos. Aí, aquilo que a gente fala, na gíria policial, como que esse cara sabia e foi direto nesses cofrinhos? A polícia tá investigando agora, né, através das imagens de câmeras de segurança também, né, pra tentar ver se ele tinha um compasso, se ele estava com mais alguma pessoa, se a pessoa fugiu do local, né, a polícia vai investigar agora. Agora, o fato é, o cara entra no estabelecimento pra furtar e já vai diretinho no que ele quer, É, isso aí é fita dada, meu querido. Ou esse cara aí, ele já tava monitorando esse estabelecimento comercial, esse supermercado há muito tempo. Há muito tempo. E a polícia foi lá e conseguiu prender esse indivíduo aí. Tá vendo o sol nascer quadrado na camura? A sirene cantou pra ele, meu querido. É, a sirene cantou e agora ele tá lá, atrás das grades. Tá assistindo pulseira de prata nesse momento, né, queridão? Tá tomando um chazinho de canequinha, é, compensou? Não compensou, né? Não compensou. Agora tá atrás das grades, tá em cana. Complicada a situação, né? Eita, nós! Que coisa, não?